Oi gente, voltei aqui pro canal finalmente, depois de um mês aí que teve um monte de coisa acontecendo, enfim, aí não deu tempo de gravar, mas agora voltei aqui pra mostrar pra vocês os livros que eu comprei na mega oferta da Amazon. Mega oferta da Amazon é um dia aí que inventaram, que a Amazon inventou do nada, com um monte de coisa entrando em promoção, meio como se fosse Prime Day, mas não sei se era limitado a Prime ou todo mundo poderia participar, enfim. E eu comprei alguns livrinhos e vim mostrar aqui para vocês, né? Para os livros que eu comprei na mega oferta, que eu comprei alguns livros físicos, comprei alguns e-books, vou falar tudo pra vocês, eu também ganhei alguns livros nos últimos tempos, né? Então eu achei que eu poderia juntar aqui os dois e mostrar tudo pra vocês, um book haul cheio de livros novos. Então, vamos nessa! Bom, vou começar pelos que eu comprei na mega oferta, pior que eu tô sem estilete aqui, mas acho que dá pra abrir. Esses são os livros físicos, eu só comprei, na verdade, dois livros físicos, e eles estão aqui, que de fato estavam mais baratos, assim, geralmente eu costumo acompanhar, não estavam baratíssimos, mas estavam mais baratos, tá? O primeiro é o Mar Sem Estrelas, que eu queria ler desde que lançou, que já faz, acho que, alguns anos, mas é um livro que geralmente tá muito caro, gente. Não sei se vocês acompanham, não sei se é porque é capa dura, enfim, se foi porque foi um hype, geralmente tá muito caro, mas eu achei que tava mais barato dessa vez, aproveitei e comprei. Eu não sei porquê, gente, eu tenho na minha cabeça que eu acho que ele tem uma pegada piranese, mas isso é totalmente invenção da minha cabeça, porque eu acho que eu nunca vi um review no Booktube, eu sei que muita gente leu na época, acho que eu vi alguém falando que é incrível, enfim, alguma coisa genérica, assim, não sei se eu cheguei a ver um review da história, mas eu não me lembro. E como tem essa coisa de que, ah, é muito diferente, é um livro muito diferente, eu acho que é que nem Piranese, mas se você já leu os dois, me diz aí se eu tô viajando ou se é isso mesmo, por favor. Na sequência, temos o Homem da Casa de Chá. Bom, como vocês sabem, eu estou colecionando essa coleção aqui da HarperCollins, que chama Clube do Crime. Espero que tenha vindo um marcador, porque não tá aqui atrás, mas todos costumam vir com o marcador. Então, esse daqui é mais um do Clube do Crime. Como eu tô colecionando mesmo, geralmente eu não compro no lançamento, eu espero entrar num desses dias de promoção da Amazon, ou numa promoção numa livraria, pra adquirir. Os livros que eu comprei em e-book, tá? Até peguei aqui pra mostrar pra vocês. Os primeiros dois, na verdade, eu acho que eu comprei dois dias antes de começar a Mega Oferta. Se não me engano, a Mega Oferta começou dia 8. Esses dois eu comprei no dia 6. Eu sei que um deles estava exatamente o mesmo valor na Mega Oferta, mas, assim, ele é mais caro que isso. É que dois dias antes ele já estava na promoção, na minha concepção, tá? O primeiro é o Massacre da Família Hope. Tô muito curiosa pra ler esse livro. Eu já vi que estão lançando aí alguns vídeos sobre, me segurei, não vi nenhum. Mas vocês sabem que eu amo um mistério, uma investigação, enfim. Na capa desse livro, vou deixar aqui pra vocês, parece que é tipo uma casa numa ilha. Pode ser só a capa. Então, deve ser um daqueles mistérios de lugar fechado, sabe? Que tá todo mundo isolado em algum lugar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tô muito ansiosa pra ler. Talvez eu leia em breve. Então, acompanha aí no canal. Esse livro aqui tá com preço. Ele tava R$ 18,76 o e-book. O outro livro que eu peguei, ele estava de graça, o e-book, tá? Que é o Salto e o Salto da Grande Onça. Um conto. Não sei se deve ser literalmente um conto. Ele deve ser um livro menor. Mas, enfim, tava de graça. Então, adquiri. E tava de graça mesmo, tá? Eu não peguei no Prime Reading. Nem... Eu não tenho o Kindle Unlimited. Então, realmente estava de graça. Outros livros que eu comprei o e-book, né? A Noite em que Ela Desapareceu, da Lisa Jewel. Eu já li um livro da Lisa Jewel. Estou lendo outro. Lendo bem vagosamente outro. Mas eu li... Em inglês é The Family Upstairs. A Família Perfeita foi o que eu li da Lisa Jewel. Eu terminei com muitas críticas ao livro, mas eu sempre repenso na história do livro. Ou seja, o livro me marcou. Acho que ela construiu uma história elaborada naquele livro, né? Muita coisa acontece. Se é verossímil ou não, enfim, fica pra outro momento. Na verdade, não. Outro momento não, porque eu já falei desse livro aqui no canal. Vou tentar lembrar qual vídeo foi. Vou deixar aqui linkado pra vocês. E eu estou lendo a continuação do A Família Perfeita, em inglês. Que chama The Family Upstairs. Não sei se já lançou no Brasil ou não. Eu sei que eu estava viajando a hora que eu terminei de ler. E aí eu vi esse livro em inglês numa livraria e comprei imediatamente, tá? Na verdade, eu estava terminando o livro. Eu tinha acabado de terminar o livro. Aí eu vi e comprei. Já faz uns dois anos isso, tá? Então, eu já li a Lisa Jewel. Ela é uma escritora de mistérios, suspensos, investigação. Enfim, como vocês sabem que eu gosto. Então, eu vi esse livro. Ele estava barato. R$14,07. Então, peguei e aproveitei. Se eu não me engano, ele estava já na minha lista da Amazon, sabe? Minha vesti-list da Amazon. Que eu já expliquei aqui como fazer. Geralmente, eu deixo alguns livros lá que eu quero comprar. Pra ir acompanhando o preço. Pra ver se realmente está na promoção. Então, por exemplo. O Massacre da Família Roupa. Que eu falei pra vocês. Estava na minha lista da Amazon. Então, eu percebi que estava mais barato dois dias antes. Entendeu? O outro filme que eu... O outro filme. O outro livro que eu comprei. Chama O Barulho do Fim do Mundo. Eu achei interessante o título. Li bem por cima a sinopse. Achei a história interessante. Estava R$17,96. Então, eu também comprei na mega promoção. Agora, vamos para os livros que eu ganhei. O primeiro livro que eu ganhei foi esse daqui. Assassinatos e Cookies de Chocolate. Que acho que tem essa proposta, provavelmente, não li ainda. De ser de mistério, mas mais leve. Também gosto, entendeu? Eu acho que nem todo livro de suspense, de mistério, precisa ser super... Ai, 18+, crime. Não precisa ser tão pesado, sabe? Geralmente, tem um crime de fato a ser investigado. Mas quando a gente fala de autores mais clássicos, tipo Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie... Já tinha um mistério acontecendo. Mas não é sobre o crime em si. É sobre a investigação, sabe? Então, também é legal ter um livro mais leve em relação a esse tema. Esse eu acho que vai ser mais leve. Então, vamos ver aí. E aí, gente? Meu marido, ele me deu alguns livros. Eu falei pra ele dois livros que eu queria ali, né? Que também é de investigação. E aí, enfim, ele foi comprar pra mim. E aí, ele me deu um livro embrulhado. E eu desenbrulhei esse daqui. Que chama Pen Paul. Tipo, ele deu pra mim, tipo... Como uma pegadinha, sabe? Porque eu tava esperando uma investigação, alguma coisa assim. Aí, ele foi na livraria, perguntou pra mulher se tinha um livro de dark romance. Nem sei se é exatamente sobre isso esse livro. Ela foi lá e falou, ai, tem esses daqui, esse é o que mais tá saindo. Então, ele me deu... Eu ri muito a hora que eu abri. Foi muito engraçado. Nunca li dark romance, nem nada disso. Não tem nenhum livro sequer parecido com isso. Mas eu achei super engraçado. Mas fora isso, como era uma pegadinha, ele me deu esses outros três livros também, no mesmo dia. O primeiro é A Cirurgiã. A Cirurgiã, teve um dia que eu fui viajar também. Fiz um chart e mostrei aqui pra vocês. Os livros que estavam mais vendidos no aeroporto em Portugal, né? E na época, tinha esse A Cirurgiã. Ainda não tinha lançado em português no Brasil. Só tinha em Portugal. Então, eu fiquei acompanhando. Enfim, acho que eu até coloquei na minha wishlist da Amazon versão em inglês. Não comprei. E aí, lançou no Brasil. E, enfim. Tava de olho. E ele acabou e me deu. Já comecei a ler, tá? Eu acho que vai ter uma pegada um pouco diferente. Porque no começo desse livro, ela é uma cirurgia cardiotorácica. Na primeira cena, ela é perdendo um paciente. Só que ela reconhece o paciente na mesa de operação. E dá pra entender que eles têm um histórico, entendeu? Então, talvez tenha a ver com um conflito ético. Talvez a gente vai descobrindo aos poucos qual era a relação deles dois. Então, assim. Ainda tá classificado como investigação. Suspense e mistério na Amazon. Mas, talvez tenha uma pegada um pouco diferente, sabe? Eu ganhei também Instinto Materno e Além do Instinto, que é a continuação. Gente, eu vi esse filme, Instinto Materno, e eu adorei. Se você gosta de suspense e mistério, você vai gostar. Não é filme de terror. Não é nada disso. Tô falando suspense no sentido literário mesmo, de você ir descobrindo, tal. Enfim, tu quis dizer mistério. Se você gosta de mistério, de um thriller, enfim, você vai gostar desse filme. Ai, eu vou deixar pra falar em outro vídeo, mais sobre a história. E aí, enfim, eu queria ler a continuação. Mas, quando eu li a sinopse da continuação, pra mim tá faltando citar alguns personagens. Então, eu não sei se o livro é muito diferente, sabe? Eu até comentei com ele que eu queria ler a continuação, mas tava com medo do livro não ser tão parecido assim com o filme. Então, ele me deu os dois, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Esses são os livros que temos aqui hoje, neste book haul. Me conta aí se você já leu algum desses livros. Ah, deixa eu segurar assim pra vocês verem. Me conta aí se você já leu algum desses livros. Qual vocês ficaram com curiosidade de saber. Os links pra todos esses livros estão aqui embaixo, como de costume. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.